Olá meninas, olá meninos, tudo bem meus amores? Eu sou a Maia, eu sou a Mariana Lopes E sejam bem-vindos ao meu canal, o canal da Maia Bom galera, pra quem não sabe, hoje a gente vai gravar um vlog do nosso dia Então, se vocês quiserem passar um dia com a gente, né? Curtindo com a gente esse dia maravilhoso, venham comigo Mas antes de deixar seu like, se inscrevam no canal e ativem o sininho Para os próximos vídeos que estão super legais, nossas redes sociais estão aqui na descrição do vídeo Basta lá e nos segue E também galera, fiquem ligados que hoje a gente vai encontrar uma pessoa muito especial pra gente A gente não vai contar quem é ainda, né? Não Isso aí E vocês vão me conferir no vídeo, espero que vocês gostem, bora lá Espero que vocês gostem para ver esse vídeo, venham com a gente Solte a abertura Tchau Tchau Depois de terminar uma aula da Fai, estou indo para o segundo evento do dia Então, confere aí o vídeo E é isso aí Bom galera, a gente acabou de chegar aonde? No evento da Tabi, gente Ela está com vergonha porque tem gente olhando pra gente Mas gente, a gente acabou de chegar no evento da Tabi A gente vai mostrar tudo em primeira mão pra vocês Quem ainda não acompanha, acompanha aí, porque vai estar demais, certo? E já vai deixando o like, gente É isso aí Quando a gente encontrar a Tabi, a gente vai gravar tudo Vamos gravar stories, vamos gravar vídeo É isso aí, gente Acompanha aí E já segue a gente no Instagram, porque a gente vai postar uma fotinho com a Tabi Linda Então segue a gente lá, tá bom? Beijos e aguardem Tá ansiosa? Tá ansiosa? Não Eu estou com essa frente, gente Eu não vou com aquele stand Tá com aquele stand, gente? Não Gente, foi a câmera maravilhosa da Tabi Ai, mas sim Gente, ela é muito incrível Obrigada É a Tabi, tá bom? É a Tabi, tá bom? Gente, já peguei meu gelato Você pegou o seu? Ela é de chocolate, meu de baunilha, gente Olha que lindo Olha pra cá, céu Tchibu 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 Verão nessa terra enlouquece qualquer um Tchibu 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 É a Davi, tá bom? Sacanagem, vem na fuleirazinha Vai, solte, sacanagem Vem na fuleirazinha Vai, solte, sacanagem Vem na fuleirazinha Quando o trabalho vai pra baixo Seu bendito vai pra cima Quando o manda vai pra baixo Seu bendito vai pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Vai, bunda pra baixo Vai, bunda pra cima Tio 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 Sucesso Mais rápido agora Eu quero uma de pistache É, ela tá pintada Só coloca o relato no fundo Que ela vai pintar Moça Tá, vindo a cozinheira Moça, agora eu quero uma de framboesa Masterchef, né? Framboesa e framboesa Ali, ano, quentinho Arrasou, cara Arrasou Melhor chefe Gente, eu quero um Eu estou com ela Maravilhosa Dentista aqui do Brasil inteiro Todo mundo ama Ai, que amor Que amor Eu amo Eu amo Você tá maravilhosa Você tá fazendo um vlog Tipo isso? Demais O evento é muito legal Acompanhe, hein? Já deixa o like, né? Beijo Beijo Oi, galera Vou finalizando o vlog aqui Gente, eu dormi a tarde inteira E agora eu vou tomar meu café Porque eu já tô morta Gente, sério O evento foi incrível Da Tabi Eu amei o dia de hoje Vai ficar marcado o vídeo pra sempre Então o dia 21, gente Foi um dos melhores dias Da minha vida Porque foi incrível Eu amei muito estar com ela E com todos que estavam lá Sério, gente Foi incrível Agora eu já vou Ter que Encerrar esse vídeo Felizmente, gente É isso Já deixa o seu like Se inscreva no canal Ativa o sininho Me manda ver os próximos vídeos Minhas redes sociais Estão aqui na tela Lembrando pra vocês Que a Mari não tem Instagram Só eu E é isso aí Um beijo E até o próximo vídeo